O livro, apesar de todas as tecnologias, o livro para mim continua a ser uma ferramenta extraordinária de trabalho. Podemos levá-lo para onde quisermos, podemos estar, podemos foliá-lo, podemos cheirá-lo até, se quisermos. Portanto, é uma ferramenta importante de trabalho. A Escola Básica Infante do Henrique inaugurou um novo espaço de leitura. O tema das Sanjoaninas 2019, Angra, o Regalo do Rei e da Gente, serviu de inspiração para construir este género de biblioteca infantil. A Escola Básica Infante do Henrique conta com um novo espaço de leitura. Com uma construção muito particular, esta biblioteca propõe um recuo ao passado, à época dos descobrimentos, através de uma caravela que surge na Baía de Angra. O tema das Sanjoaninas 2019, Angra, o Regalo do Rei e da Gente, deu mote ao projeto. Tem a ver com as Sanjoaninas, com o tema das Sanjoaninas. Portanto, fizemos a proposta à Câmara Municipal, elas aceitaram o conceito. Temos uma caravela que representa os descobrimentos, faz alergia ao próprio nome da escola. E, por sua vez, é a ilha, a Baía, o Monte Brasil. E é este o conceito. E que objectiva que tiveram essa ideia? De também as crianças conhecerem parte da nossa história e usarem o próprio espaço em termos de ilha e de conceito. Uma biblioteca que surge no âmbito do projeto Pró-Sucesso e que contou com o apoio de entidades oficiais como o município de Angra do Heroísmo. Numa era em que o digital se assume como centro das atenções dos mais novos, é importante valorizar o livro enquanto fonte de inspiração e criatividade. É importante, o livro será sempre importante. Existem as novas tecnologias. Também é um projeto que a gente e que o senhor presidente regional vai promover em termos de informatização dos espaços. Nós iremos também avançar com alguma proposta. Todos os meios têm as suas valências, de maneira que não vamos depreciar nada. Estamos a privilegiar neste momento o livro em si, como fonte de conhecimento, fonte de sonho, fonte de criatividade. A apresentação do novo espaço de leitura contou com um momento de representação preconizado pelos alunos da escola e respectivo professor de expressão dramática. Pilar Mino Ramos alerta para a importância de ligar os mais novos, desde terra e idade, aos livros e à literatura. O livro, apesar de todas as tecnologias, o livro para mim continua a ser uma ferramenta extraordinária de trabalho. Podemos levá-lo para onde quisermos, podemos estar, podemos folheá-lo, podemos cheirá-lo até, se quisermos. Portanto, é uma ferramenta importante de trabalho e é importante, o mais cedo possível, que as crianças tomem contato com os livros. E este espaço que foi agora inaugurado é, sem dúvida, uma mais-valia para as escolas, para esta escola concretamente e espero que a dê frutos. Que se criem aqui momentos de leitura com regularidade, para que os miúdos deixem os jogos de computador e todas essas coisas que estão inerentes e que os fazem às vezes perder tempo demasiado e falta-nos, então, contato com a literatura, que é importantíssimo. Falar de leitura é falar de reflexão e interiorização. Por isso, e porque hoje as crianças são bombardeadas com as mais variadas distrações, é preciso estimular o espírito crítico e o diálogo. Refletir sobre a leitura, sobre aquilo que se lê, trocar impressões uns com os outros. Podemos ver crianças, por exemplo, debruçadas num jogo de computador, podem estar acompanhadas, mas não falam, não há uma palavra que dirija uma a outra. Isto é uma solidão povoada, que é muito grave para quem está, sobretudo, em crescimento. Com o surgimento do digital e o forte apego das novas gerações às tecnologias, mudam-se paradigmas e o ensino, como um motor que torna possível todas as outras atividades, vê-se abraço de novos desafios. Nesta história, o livro também é personagem, talvez como dono da verdade e credibilidade. Os livros e a sua importância, aqui em destaque nesta edição do seu Magazine Diário. É assim que nos despedimos do programa de hoje, no compromisso de regressarmos amanhã, como sempre, aqui no Canal do Costume. Legenda Adriana Zanotto